Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre referencial. O movimento de um corpo, ele vai depender do referencial adotado. E aí, nós vamos ver se ele está em movimento ou se ele está em repouso. Para isso, a gente precisa adotar um referencial. Então, por exemplo, nós temos essa menina que está fora do ônibus. O ônibus passou na frente dela. Em relação a ela, quem está dentro do ônibus está em movimento ou em repouso? Movimento, não é? Porque a distância vai mudando com o tempo em relação à menina. Agora, se pegar um motorista e um desses menininhos aqui do ônibus, nós vamos ver que mesmo o ônibus tendo uma velocidade, como a distância entre os dois não mudam, então eles vão estar em repouso. Então, vocês sempre vão olhar. Se a distância com o tempo mudar, então significa que vai estar em movimento. Agora, se a distância entre eles não mudar, mesmo que eles estejam dentro de um ônibus, dentro de um carro que tem uma certa velocidade, se a distância não mudou entre eles, eles estão em repouso. Então, em relação à menina, qualquer pessoa que estiver aqui dentro do ônibus vai estar em movimento. Se esse ônibus estiver passando na frente dela. Agora, em relação a qualquer pessoa que estiver aqui dentro do ônibus, em relação à outra, vai estar em repouso, porque a distância entre eles não muda. A não ser que tenha um desses menininhos que estão andando aqui dentro do ônibus. Se ele estiver andando aqui dentro do ônibus, a distância dele vai estar mudando em relação, por exemplo, ao motorista. Então, ele vai estar em movimento. Para a maioria dos exercícios, a gente não vai ficar falando qual é o referencial. Por quê? Para o estudo da cinemática, para o estudo de toda a área da física, a gente considera que o referencial vai ser um observador fixo na superfície da Terra. Então, se ele está fixo na superfície da Terra, se ele tem uma certa velocidade, ele vai estar em movimento. Agora, se ele não tem uma velocidade, ele vai estar em repouso. Mas, quando a gente adota um referencial, aí a gente precisa analisar se a distância está mudando ou não. Então, vamos fazer três exercícios para vocês verem a aplicação desse assunto. Então, o primeiro exercício. Leia com atenção a tira da turma da Mônica mostrada a seguir. E analise as afirmativas que se seguem, considerando os princípios da mecânica clássica. E olhando aqui no final, dá para ver que eles estão querendo as corretas. Então, vamos ver aqui a tirinha. Cascão fala, lá vai o as do skate. Aí, o Cebolinha. Cascão, você não sabe que é proibido andar de skate aqui no palco? Mas, eu estou parado. Quem está andando é o skate. Então, vamos entender aqui, ó. Primeiro, o Cascão encontra se em movimento em relação ao skate? E também em relação ao amigo Cebolinha? Então, vamos ver. O Cascão, em relação ao skate, está mudando a distância entre ele e o skate? Não, né? Então, significa que ele está em repouso. Então, ele não está em movimento. Então, repouso. Então, esse item já está errado. Mas, vamos continuar lendo para ver se tem mais alguma coisa errada. E também em relação ao amigo Cebolinha. Em relação ao Cebolinha, ele está mudando a distância? Tá, não é? Ele está passando aqui na frente. Está vendo que antes o Cebolinha estava na frente. Agora, o Cebolinha está atrás. Então, em relação ao Cebolinha, ele está em movimento. Então, esse pedaço está certo, mas o primeiro já estava errado. Então, a gente já elimina a letra A, a letra B, a letra C e a letra E. Pronto, a gente já encontrou a resposta. Mas, vamos lá no restante para a gente entender por que está certo. Cascão encontra-se em repouso em relação ao skate? Sim, porque a distância entre ele e o skate não está mudando. Então, está em repouso. Mas, em movimento em relação ao amigo Cebolinha? Sim, como a gente já tinha visto no item anterior. Ele está mudando a distância em relação ao Cebolinha. Então, está em movimento. Então, esse aqui está certo. Em relação ao referencial fixo fora da terra, Cascão jamais pode estar em repouso? Se o referencial está fora do planeta Terra, só de estar na Terra, a Terra já está girando em relação a esse referencial. Então, se a Terra está girando, tudo que tiver nela vai estar em movimento. Por isso que jamais pode estar em repouso. Então, realmente, a alternativa correta é a letra D. Então, vamos fazer mais um exercício. Um professor de Física, verificando em sala de aula que todos os seus alunos encontram-se sentados. Então, todos os alunos estão sentados. Passou a fazer algumas afirmações para que eles refletissem e recordassem alguns conceitos sobre o movimento. Das afirmações seguintes, formuladas pelo professor, a única correta é... Então, vamos lá. Pedro, aluno da sala, está em repouso em relação aos demais colegas. Então, vamos ver. Todos estão sentados. Então, um em relação ao outro está em repouso. Então, até aqui está certo. Mas todos nós estamos em movimento em relação à Terra? Nós estamos na Terra, não é? Se a gente está na Terra, do mesmo jeito que a Terra está girando, nós estamos girando junto. Então, nós não estamos em movimento em relação à Terra. Nós estamos em repouso. Porque nós estamos na Terra. É que nem o do ônibus, né? Se você está dentro do ônibus, você está com a mesma velocidade do ônibus. Então, você está em repouso em relação a ele. Então, essa alternativa aqui está errada. Vamos ver o próximo. Mesmo para mim, professor, que não paro de andar, seria possível achar um referencial em relação ao qual eu estivesse em repouso. Então, esse aqui já está correto. Então, já é a nossa alternativa. Por quê? Então, por exemplo, se ele estiver andando com uma caneta na mão. Se ele está com a caneta na mão, a caneta está com a mesma velocidade dele. Não muda a distância entre ele e a caneta. Então, é repouso. Então, a gente já encontrou um. Então, a gente consegue encontrar um referencial que esteja em repouso. Então, por isso, essa alternativa está correta. Vamos entender por que as outras não estão corretas. A velocidade dos alunos que eu consigo observar agora, sentados em seus lugares, é nula para qualquer observador humano. Então, se esse observador humano estiver fora da Terra, numa nave, então, significa aí que não vai estar nulo. Então, quando fala que é nula para qualquer observador humano, não é. Então, letra D. Como não há repouso absoluto, nenhum de nós está em repouso. Em relação a nenhum referencial. A gente sempre vai ter um referencial que a gente consegue fazer com que ele esteja em repouso. Que nem a gente viu aqui na letra B. Então, não tem esse nenhum referencial. E letra E. O sol está em repouso em relação a qualquer referencial. Não. O sol em relação à Terra está em movimento. Tá? Então, já encontramos um aí que ele está em movimento e não em repouso. Então, realmente, a alternativa correta é a letra B. Então, vamos agora para o último exercício. Observe esta figura. Daniel está andando de skate em uma pista horizontal. No instante T1, ele lança uma bola que sobe verticalmente. A bola sobe alguns metros e cai. Enquanto Daniel continua a se mover em trajetória retilínea, com velocidade constante. No instante T2, a bola, à mesma altura de que foi lançada. Despreze os efeitos da resistência do ar. Assim sendo, no instante T2, o ponto em que a bola estará mais provavelmente é... Gente, se ele não mudou a velocidade e ele está em cima do skate, significa que ele está com a velocidade do skate. Então, ele em relação ao skate está em repouso. Então, se ele jogou a bolinha para cima e não tem resistência do ar, então, a bolinha vai voltar exatamente no mesmo ponto que é na mão dele. Então, a alternativa correta vai ser a letra B. Porque ele vai cair no ponto L, que é exatamente na mão dele. Agora, se a velocidade não fosse constante, se ela fosse, por exemplo, acelerada, então, ele não ia cair na mão da pessoa. Se fosse acelerado, ele ia cair atrás. Se fosse freando, né? Então, ele ia cair na frente. Mas, se o movimento, ele é constante e não tem resistência do ar, ele vai cair no mesmo ponto, porque ele está em repouso em relação ao skate. Então, a alternativa correta é a letra B. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. E aí, no próximo vídeo, nós vamos continuar fazendo exercícios de cinemática. Então, até a próxima aula.